E aí pai, beleza? Beleza filho, e tu? Tudo certo? Certo, e você é procurando a batida perfeita? Sempre rapá E aí, como é que tá o colégio? Ah, o colégio também, e eu que... Você sabe como é que é, né? O jogo começou, a perfeita é o jogo Não aperta o start, na vida você ganha Você perde, meu filho, faz par Ih, é ruim, eu não gosto de perder Nem me lembra quanto tempo que eu não perco pra você Calma filho, você ainda tem que crescer O jogo apenas começou e você tem muito pra aprender É, eu sei, eu tava só zoando Você que odiou e eu tô jogando Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Se papo com futebol Ah, isso é comigo E se o assunto é play-stay Tudo bem, contigo A evolução aqui é de pai pra filho A família é peixoto e eu te represento Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Mas aquele passeio na Disney quando a gente vai, hein? Ah, sabia, tava demorando Deixa o dólar dar baixada e nós vamos, certo? Ih, beleza A comida tá na mesa Mas pro dólar dar uma baixada é uma tristeza É, tu sabe que a vida não tá mole pra toda família Que segue firme e forte na correria Me lembro, é só olhar pra trás Mas minha vida é melhorar como é que faz Não fico parado esperando a ajuda da Unesco Na minha vida do pra frente sempre passo gigantesco Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai O pensamento é rápido e não enrola Três pra frente, diagonal pra cima e bola É, já vi que tu tem o poder O controle tá na tua mão e o jogo é pra você Mas a persistência é o que leva à perfeição Eu que lundiei, você joga e é exemplo pro teu irmão Você é reflexo do espelho do seu pai, eu também Uma coisa eu aprendi, planta amor pra colher o bem Ah, moleque, assim que é, meu filho Assim você me deixa orgulhoso Uma coisa que a gente tem que ter muito no coração É amor E é por essas e outras Que eu me desenvolvo e evoluo com meu filho Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Respeitável Público, boa noite!